Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim trazer uma super dica que eu aprendi no canal da Jane Valen Crochê. Ela ensina como dar o nozinho no barbante, aquele nó invisível que muita gente tem dificuldade de dar, eu aprendi. Aí eu vim trazer aqui pra vocês o que eu aprendi, porque eu sei que vai valer muito pra muitas pessoas, a gente que não sabe, né? Tem gente que não sabe dar um nó, dar aqueles nó grandes, algum nó que fica desfazendo. Eu vou ensinar o nó que eu aprendi com ela no canal hoje. Vamos lá? Você junta os dois, pega aqui com esse dedo do meio, prende com o dedo, do polegar, vem aqui com o fio, passa por cima, segura, passa aqui no meio, segura, volta ele aqui por cima, prende aqui, prende aqui, pega essas duas pontinhas, entra ele aqui no meio, no meio, dobra, segura, segurou, puxa. Olha, olha gente, que legal, ele não solta, ó, não solta, tá vendo? É muito bom. Eu vou fazer de novo pra vocês verem, corta aqui, mais uma vez, prende aqui, dedo do meio, pega o fio, passa por cima, segura, passa aqui no meio, segura, passa por cima dos dois, segura, vem aqui por trás, segura, introduz eles aqui no meio, ó, ó, eu apanhei pra prender, viu gente? Dobra eles, segura e puxa. Não solta enquanto você vê que está seguro, ó, ele não solta. Então, gente, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários pra me saber o que vocês estão achando dos meus vídeos, o que vocês acharam dessa diquinha, se é boa, se não é, pra que eu possa estar trazendo mais vídeos assim pra vocês, pra que a gente possa estar crescendo e se conhecendo cada dia mais. Fica com Deus, até a próxima!